Que isso, pegadão mesmo, na moral. Do reloginha. Deve pegar, então. Deve estar se machucando. Só que eu não seria nervoso de pegar o Marcos, na moral. Olha o moleque, mano. Imagina esse moleque pagando o boquete pra mim, velho. Com a mão esquerda. Mano, um monte de robô, filho. Deve ir com a mão impulsar, velho, tá ligado? Caralho, é tremedeira. Batendo a velocidade mil, filho. Imagina na dedada. Eu parei ser brabo. E a boa, tá no modo vibração. Imagina. Que porra é essa? Humano e Android de suporte. Trio do amor. Padrão e meu tema. Nome do dono. Ah, é o time. Pô, agora tem nível e tem patente. Piadagem. Ai, acabou de um coca. Lurquinhas underground. A... Pai, para. Gente, eu ganho esse jogo ridículo. E eu sei que deu a ideia E ninguém ia falar Mano, cara Não, eu tava com saudade, mano Tava com saudade com você Tava, mas Que saudade Caralho, essa é a minha roupa aqui E é muito brava Que isso? O cara é um robô aqui, viado Que porra é essa? Cadê, cadê? Caralho Caralho, eu nunca vi Cheio de androidesada Imagina eu dar um soco no balão Meu soco era pra dar mais de onda, né? Eu tenho um braço de ferro Não, isso aí é bote Isso aqui é bote também O meu soco com a mão esquerda Deveia dar mais dano, né? Ué Deveia ter quase um tiro Ué O braço é de ferro, cara Que porra é essa? Era pra dar e casada no cara Que o sussurro que eu mandei? Caralho Você foi em 95 E aí, aonde? E aí, pirurei E aí E aí Tá conhecês? Tá conhecê-se Tá conhecê-se Não, mas é com o braço O padrão da negrinha da porra Não, é com o valia Mas esses caras precisam muito atrás da droga Tranquilo Mano, eu quero entender Não é, Zé Fredinho? Que que tu tá fazendo aqui? Caralho 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 Não, porra Por isso que são zé Vai tomar no cu Fica aí agora Aham Não, não vai pro prédio não Que eu tô indo lá agora Caralho Exato I튼 Aham Ih, tá tudo Bair viral pra vê-se Vai muito carente, velho Boa A casinha é o pai gostor Opa 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 Tá assistindo sir, tá assistindo shirt Tô assistindo sir Opa Bom Pai Já vi o game É Trigo Tó Tó Táí pra tu É Loka Mim怒 All É que eu tô até perdido, eu tô com tira. Correu. Certei direto. Cara, deu um HS de 81 dando no cara, mano. Fiz subindo. Dá-lhe no suco, filho. Pode não. Toma na moqueca. Se fugir, piora. A peixeira do nordestino, cantando. O que derrubou aqui em cima, menino? Derrubou é foda. Não, derrubou no cara. Não, derrubou no cara, não, 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 derrubei não. Correu nao, velho. Eu tô amatando. Derrubei nao, derruba aí. É o cara que eu derrubei por aí, onde você tá? Derruba aí, derruba aí. Derruba ele, derrubou? Eu matei três. Matei três, não sei vocês. Quatorze aqui. Opa! Dá porra. Perdi a magia, não vou jogar você pra comer. O bot não vai comer, eu tô aí pra vocês. O bot vem no deixe aqui, filho de doze. Eu paixei um. Finalmente. Saiu do idiota do Ramal. Ai, papai. Ninguém não, ninguém não. Cala a dor. O que é que é? Trós aqui não, filho. Me traza não. O que é? Porra, tu matei quatro já. Diogo, 27. Ah, pelo contador do Lucas, foi 43. eu tô com a ironside aqui ironside? ironside ironside ai tem 2 ai tem 1 ai caralho 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 olha aqui vim está no bot que de mágica que mano estou matando várias coleiras aqui deve ser caralho deu uma rajada nao cara aqui ah mano eu estava matando o bot o cara veio me matar Cadê o cara ali? Pode andar pro lado e pro outro, arrombado. Tá cansado em nada, se quiser é mortinho, vai até até clima mesmo, tá no pé 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 Deu que tá de moto, cara. Viu que deu muito sequelada, né? Ah, não viu a moto, né? Naaah, viu, não viu. Por que não quis, cara? Mas agora eu tô na tápia. Agora é baixo, baixo. Que massa de habilidade é? Você tira? Achei que me agudei. Cadê o danado que eu derrubei ali? Ué, Ramon, sai de moto. Caralho, moleque. Deixa eu passar sozinho. Que achei, danado. Ué, calma aí, meu outro jogo. Já tem meu cliente aqui, velho. Tô roubendo. Só tenho, filho. O Ramon é a maior pilantra da parte da terra, rapaz. O Ramon é o pior. Caralho, apelei, apelei. Vambora, vambora. Mas o que eu matei aqui... Vocês não beberam de água, filho. Meu, eu tava atirando um. Tinha dois me atirando. Caralho, calma aí, galera. Vai um. Opa. Foi tu, né, Lucas? Capaz. É a cesta não. Já ia deitar a tua. A sorte é que não tem friendfire. Senão tu já tinha deitado já. Caralho, velho. Vai ter uma cambalhota aqui de partida. Arroba Deus já tava te buscando. Ih, vai ficar me rodeando, meu irmão? Deixa eu pegar o... Só ando em... Só ando de modo motivo se você tiver bigode fixo. Eu tô decapacito. Só ando em cima. Ups. É, mas eu sei que não tem bigode fixo. E sobrancelha dadida. Comra, cara! E sobrancelha dadida, gente. Não, bigode forteira. Não, bigode forteira não. Bigode... Bigodinho fininho, mano. Aquele bigodinho ralinho. Aquele bigodinho de 13 anos. Ralinho. Aquele bigodinho de 13 anos. Aqui, ó. Só em cima do lábiozinho aqui, ó. Bora, mano. Caralho, vou embora. Para pra onde, meu? O Luginhas aqui tá luteando mais que a vida, peraí, quer lutear mais o que? É que tá até o caso, mano. Tão vendo descendo, descendo o brinco. Oh, é a droga ali, ó. Quilo direito. Fica aí, trouxa. Foda, tá luteando. Tá bom, faz a cobertura aí. Dá tempo na zona. Dá, né? Como o meu Uber me esperando aí, filho, cada um faz o teu. Entrosa aqui comigo, não. Caralho. Vai ficar me empurrando mesmo? Vai ficar me empurrando mesmo? Carguei o duplo sem passar a primeira. Bebou não, cara. Aqui você chegou. Eu me peguei, cara! Aqui o danado aqui! Caralho! Pelotão de fuzilamento! Aí eu caí! Meu Deus, bode o carro desses caras, mano! Caralho, o Lucas é muito cansado! Ele tá dentro do carro ainda! Que que tá falando do carro, Lucas? Meu Deus! Meu Deus do céu! É, deu tudo na cara! Bota o carro! Ah não, Lucas! Caralho! Ah, vai tá que tá aqui! Deve tá! Deve tá, tá nada! Moleque tá aqui! A bala comendo o moleque aqui, ó! Pilotando aqui com uma mão só! Com o braço pra fora do carro! Tendo test drive! Ah, tá de sacanagem! Bala cantando, filho! É, é porque ele mora no Rio! Ele já tá acostumado, entendeu? Bota! Aham! A bala cantando, tal moleque tomando água de coco! Aham! Tal moleque tomando água de coco! Aí fica difícil, né, jogador! Porra! Na moral, mano! Tá muito cansado esse moleque! Ele é falando da mão! Aí fica bem difícil! Ah, Jesus! Ah! Não é pouco difícil, não! Ah, mano! Onde? O... A mão! Ele saiu! Caralho! É! O... O... Legítimo dono chegou, né? Pai! Sai e toma na jabiraca! E aí, Gibrão! Fala aí, garoto! Fala aí, garoto! Fala aí, cara! Fala aí, cara! Como é que cê tá? Tô bem! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Vai dar red, não? É! Vê se o Ramon vai voltar, né? Ele foi o PC dele? Não! Não! Ué! Caralho! Que moleque pela soca! Então... É! Então... Chega desse jogo, então! Aí não tem graça! Tem que ter todo mundo! Caralho!